A simetria é um conceito que se refere à forma da distribuição dos dados. Veremos neste vídeo como definir medidas de assimetria para os dados observados. Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística, e neste vídeo vou falar sobre tipos de assimetria dos dados observados e como algumas medidas de posição podem ser utilizadas para caracterizar a assimetria. Já estudamos as medidas de localização, que descrevem posições no conjunto de dados, e as medidas de dispersão, que descrevem os graus de variabilidade dos dados observados. Para mais detalhes, assista aos vídeos que estão listados na descrição abaixo. As medidas de forma nos auxiliam a entender onde os dados estão concentrados. Essa informação será importante para escolhermos um modelo estatístico que descreva o comportamento probabilístico dos dados observados. Até o momento não introduzimos modelos estatísticos abstratos, apenas apresentamos e estudamos algumas medidas que resumem os dados observados. Veremos como conectar os dados observados com os modelos abstratos em um dos vídeos da série Estatística Elementar. Considere que 20 pessoas fizeram uma prova sobre estatística elementar formada por 10 itens, e cada item valendo 1 ponto. As notas variam potencialmente de 0 a 10, sendo 10 a nota máxima e 0 a nota mínima. Caso a resposta esteja parcialmente correta, sua nota será uma fração do valor total. A distribuição das notas vai depender do grau de proficiência das 20 pessoas. Vamos analisar alguns casos, considerando que os mesmos critérios de correção foram empregados rigorosamente para todos os indivíduos em cada cenário. As notas das 20 pessoas se distribuem de forma uniforme entre 0 e 10, ou seja, não há concentração de notas em uma região específica. Veja 4 distribuições de notas que aparecem na tela. Note como a média é muito próxima da mediana em todos os casos. Veja como os valores se distribuem no gráfico de ponto, no histograma e no boxflot. Dizemos que as notas observadas se distribuem uniformemente no intervalo de 0 a 10. Considere agora que as notas se concentram em torno da média, e a densidade de notas diminui à medida que as notas se distanciam do ponto central. Veja as 4 distribuições que aparecem em tela. Nesses dados, a média também está muito próxima da mediana. Veja como os dados se distribuem no gráfico de pontos, no histograma e no boxflot. Dizemos que há um decaimento de densidade dos dados à medida que os dados se afastam do centro. Para os casos apresentados, as distribuições de notas são simétricas em torno dos respectivos valores centrais, ou seja, as distribuições das notas do lado esquerdo, da média, espelha a distribuição de notas do lado direito. Por isso, dizemos que os dados se distribuem de forma simétrica. Um outro caso importante ocorre quando as notas se concentram mais à esquerda da média, ou seja, há mais notas abaixo da média aritmética do que acima. Neste contexto, a média em geral se encontra acima da mediana, pois a média é puxada pelos pontos que estão fora da massa de dados. Veja o gráfico de pontos, o histograma e o boxflot. Neste caso, dizemos que os dados se distribuem de forma assimétrica positiva, ou assimétrica à direita, porque a cauda mais longa se encontra à direita do ponto central dos dados. Um caso similar ao anterior, mas com comportamento invertido, ocorre quando as notas das 20 pessoas se concentram mais à direita da média, ou seja, há mais notas acima da média aritmética do que abaixo. Neste contexto, a média em geral se encontra abaixo da mediana, pois como no caso anterior, os pontos que estão fora da massa de dados puxam a média para baixo. Veja como os dados se distribuem no gráfico de pontos, no histograma e no boxflot. Neste caso, dizemos que os dados se distribuem de forma assimétrica negativa, ou assimétrica à esquerda, porque a cauda mais longa está à esquerda do ponto central dos dados. Um outro cenário menos frequente ocorre quando as notas estão pouco concentradas em torno da média e mais concentradas nos extremos. A mediana e a média tendem a estar próximas neste caso. Entretanto, a massa de dados não está sendo indicada por essas medidas de posição central. Este é um caso especial que pode indicar grupos diferentes no mesmo conjunto de dados. Neste exemplo, temos dois grupos. Um de alunos que compreenderam muito bem o conteúdo da prova e outro de alunos que não compreenderam muito bem. Dizemos que os dados observados se distribuem em forma de U. Se há dois ou mais picos na densidade de frequência, então é possível que haja grupos com características diferentes sendo considerados no mesmo conjunto de dados. Veremos como analisar esse tipo de dados em vídeos futuros. Na prática, os dados se distribuem de maneira diversa, não se restringindo a esses casos específicos. A seguir, veremos algumas medidas que dão indicações sobre o tipo de assimetria da distribuição dos dados. O coeficiente de assimetria, introduzido por Pearson em 1895, é uma das medidas de resumo que destacam a forma da distribuição dos dados observados. Sua definição é dada pelo terceiro momento central dividido pelo desvio padrão ao cubo. O terceiro momento central é definido pela média das diferenças entre a média dos dados e seus elementos, elevadas ao cubo. O coeficiente de assimetria de Pearson é obtido dividindo o terceiro momento central pelo desvio padrão ao cubo. Observe que o coeficiente de assimetria é adimensional, pois a unidade de medida do terceiro momento, que está ao cubo, se cancela com a unidade de medida do desvio padrão ao cubo. Quando a densidade de dados é simétrica em torno da média, o coeficiente de assimetria é próximo de zero. Os coeficientes de assimetria para as notas apresentadas anteriormente estão aparecendo em tela. Observe como o coeficiente se comporta para cada tipo de distribuição de dados. Quando a densidade de dados é assimétrica à direita, ou seja, a massa de dados está abaixo da média e a cauda dos dados está à direita, o coeficiente de assimetria tende a ser positivo. Quando a densidade de dados é assimétrica à esquerda, ou seja, a massa de dados está acima da média e a cauda dos dados está à esquerda, o coeficiente de assimetria tende a ser negativo. O coeficiente de assimetria consegue capturar o tipo de assimetria porque o sinal do terceiro momento central depende da cauda da densidade dos dados. Se a cauda mais longa estiver do lado esquerdo e for suficientemente pronunciada em relação à massa de dados, a soma das diferenças ao cubo entre as observações e a média será negativa. Por outro lado, se a cauda mais longa estiver do lado direito e for suficientemente pronunciada em relação à massa de dados, a soma das diferenças ao cubo entre as observações e a média será positiva. Por fim, se há uma assimetria nos dados em torno de uma medida de posição, as caudas direita e esquerda serão parecidas e a soma das diferenças ao cubo entre as observações e a média será próxima de zero. Em 1901, Bowley criou uma medida de assimetria utilizando o primeiro, o segundo e o terceiro quartiz. Se a distância entre o terceiro e o segundo quartiz for maior do que a distância entre o segundo e o primeiro quartiz, a distribuição dos dados será assimétrica à direita. Por outro lado, se a distância entre o terceiro e o segundo quartiz for menor do que a distância entre o segundo e o primeiro quartiz, a distribuição dos dados será positiva à esquerda. Dessa forma, uma medida de assimetria poderia ser a distância entre o terceiro e o segundo quartiz menos a distância entre o segundo e o primeiro quartiz, dividindo o resultado pela distância entre o terceiro e o primeiro quartiz. Essa medida proposta por Bowley também é adimensional, e se for próxima a zero, indicará simetria. Se for negativa, indicará simetria à esquerda, e se for positiva, indicará simetria à direita. Veja a aplicação dessa medida de assimetria de Bowley em alguns dos dados apresentados. Note que ela também captura corretamente o tipo de assimetria dos dados observados. Vale ressaltar que a medida de Bowley é mais robusta em relação a valores que se encontram longe da massa de dados, pois ela é definida usando os quartiz. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima! E a densidade de notas diminuiu. Simbora?